e no final do ano passado nós éramos um pouco mais de 17 mil inscritos aqui no canal e no final desse ano de 2016 atingimos a marca de 100 mil inscritos o alice que bacana mas isso é bom mesmo é ruim para o canal é lógico que é bom quanto mais gente chegar mais nosso canal será preparado e mais conteúdos novos também estarão surgindo aqui semanalmente quem sabe até com uma frequência um pouco maior visto que tanta gente quer aprender photoshop aqui no canal e eu tenho essa curiosidade de saber como que você chegou no canal se é que você lembra de como você chegou até alguns são bem antigos aqui e comento já faz ó meses mas se você lembra como que você encontrou como que você chegou até o canal deixe nos comentários logo aqui abaixo deixe também o que você mais gosta e o que você menos gosta do canal isso é bom para que a gente esteja sempre evoluindo e melhorando aqui o jeito de passar o conteúdo para você e claro que a gente não poderia deixar de passar uma marca tão expressiva como essa sem algo especial um vídeo especial eu tenho lá um tutorial pro que é como fazer uma arte com a ferramenta caneta no photoshop que até um pouco tempo estava comercializando ele mas agora para comemorar essa data eu vou passar esse conteúdo gratuitamente para você aqui no canal então fique ligado que nessa semana já vai ao ar o primeiro vídeo que é para você ter uma base de como que funciona a ferramenta caneta vai ir passo a passo você vai ver dois estilos de como você pode utilizar ela e logo na sequência você vai receber esse vídeo de como criar a arte utilizando a ferramenta caneta foi feito que muita gente gostou já postei até uma speed art aqui no canal de como que fica o resultado desse efeito se você quiser ver veja no cardzinho aqui em cima que vai aparecer o vídeo então é isso vai ter surpresa sim pra você aqui no canal eu peço também que você compartilhe comigo como é que foi a experiência da primeira experiência com o canal como que você chegou se você viu no youtube se alguém indicou tensa a curiosidade de saber como que você chegou até o canal e também deixe que você mais gosta e que você menos gosta do canal obviamente uma crítica que seja construtivo né não vai ser xingando a torta e direita que não tem sentido crítica construtiva com certeza é muito bem vinda e eu sempre absorvo melhor para tentar corrigir os possíveis erros que existem no canal claro que existem muitos erros não é perfeito está aqui sempre para estar evoluindo junto com você imagina cara dezembro de do ano passado ano 17 mil nossa muita gente entrou 100 mil pessoas é muita coisa e para um canal tem um nicho específico que é apenas aprendizado de photoshop é muita gente óbvio que se você gosta tanto do canal e tem duas ou três contas e se inscreveu também isso ajudou né chegar tão rapidamente nesse número mas eu acho difícil bom então é isso queria agradecer muito a você que faz parte do nosso time que ajuda em todo o vídeo vem assistir que acessa o blog que é inscrito na lista de e-mails lá do blog photoshop para iniciantes se você não é entra lá se inscreve e também agora a gente eu vou começar a postar com maior freqüência no instagram do canal em ter as comunicação um pouco mais direta não apenas pelos vídeos aqui do canal mas para a gente ter essa as comunicação mais rápida e também lá na página do facebook ou se você ainda não curta a página e não segue o seu instagram vai aparecer aqui na tela e também na descrição desse vídeo para você acompanhar o canal e projeto photoshop para iniciantes nessas duas mídias sociais no instagram e no facebook comemoramos então sem inscritos e você vai receber esses vídeos logo na sequência então se você ainda não faz parte do time entre inscreva-se no time ps e que esse ano de 2017 que ainda não começou vai começar a estar cheio repleto de coisas legais que já tem muita coisa programada para gravar e já compartilhar dele conhecimento com você e o projeto fotógrafo para iniciantes também tem seus cursos vip se você ainda não conhece entra na loja photoshop.com.br para o ano que vem terá um curso muito especial de photoshop para fotógrafos então se você é fotógrafo fica ligado que no primeiro trimestre de 2017 vai aparecer esse curso lá na loja photoshop com certeza você vai adquirir muito conhecimento ao acompanhar esse curso valeu muito obrigado pela sua atenção que falou foi o alisson valeu já somos 100 mil e até o próximo vídeo especial de 100 mil inscritos aqui no canal